Música Uma noite de reencontro com Porto Alegre, com a cultura e com os museus. Ruas cheias de gente aproveitando a sexta edição da noite dos museus. 20 espaços culturais abertos à comunidade e mais de 100 programações artísticas. Pela primeira vez, o Museu Militar do Comando Militar do Sul participou do evento. É um incentivo à cultura, valorizando uma oportunidade de toda a população de conhecer não apenas o Museu Militar do CMS, como também os outros espaços culturais. Isso aqui é maravilhoso. Movimento intenso toda noite. Famílias, amigos que foram conhecer o acervo militar. O Miguel, de 4 anos, adorou. O cavalo lá, os canhões? Os canhões. Então hoje a gente veio conferir e ele estava ansioso para vir olhar todas as atrações daqui, né? É. Os visitantes do museu ainda assistiram à apresentação do grupo de percussão da APAI de Porto Alegre. Música Eu estou muito feliz, eu fico muito emocionada de participar desses espaços, onde eu também trabalho como profissional da música, né? E eles estarem nesse espaço também como músicos, né? Então é uma noite de grande festa, né? Uma grande festa cultural, né? E aqui hoje nós estamos divulgando a cultura militar. Então sempre será um prazer, o Exército Brasileiro estará sempre de portas abertas com o Museu Militar do Comando Militar do Sul. E aí E aí E aí E aí